Melhor filmar aqui O que que eles queriam? O que que eles queriam? Qual que era a deles? O que que eles queriam? É, que um saiu até com arma na mão Eu vi, eu vi É, sempre bom filmar Opa Ó, segurei aqui Segurei os papéis aqui O que eles queriam? Não, 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 não Filma aqui, filma aqui, filma aqui, imprensa, imprensa, filma aqui, filma aqui, filma aqui, qual é a acusação? Isso é tortura, vai prender o moleque, não tem necessidade disso, não tem necessidade disso, não tem necessidade disso, não tem necessidade disso Tudo bem, por favor Supimento 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 Essa pimenta é da boa Deus, você está machucando ele, você está machucando ele Filma aqui, ó Repressão sem necessidade, num ato como... Num ato pelos estudantes do México que foram chacinados O que vocês fizeram com a bolsa dele? Então você tem que levar todo mundo, não esquece Você comunica as pessoas antes que você levar as pessoas, isso que você está fazendo aqui é ilegal, entendeu? Não, não, não fala, isso que você está fazendo é ilegal, entendeu? Você não pode pegar uma pessoa, primeiro você comunica as pessoas que as pessoas estão fazendo aqui, não pode, você não pode prender a pessoa sem a acusação nenhuma, entendeu? Cadê seu superior, Martins? Não, não, não um machucado É muito mal É esse aqui? Vem filmar aqui, ó Filma aqui, ó Vão dar choque na gente, aqui, ó Filma aqui, ó Ah, arma de choque aqui, prova não Está mais importante que você fale Eu tenho o direito de falar Então, então eu vou me retirar por isso. Então, obrigado. O Dardo Antônio está com o professor. Não pode filmar? Ele não pode filmar? Hoje é muito o pneu, por favor, saca essa mão, está a minha bolsa. Você está bem, Fernandinho? Estou te machucando? Estou te machucando? Você está bem, Fernandinho? Você é um cidadão cortador de direitos. Dentro desse Estado democrático, nós somos cortadores de direitos. Bom, já tem mais galera filmando as outras partes. Vamos... Olha, o manião está pegando a mão, está lá. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Espera aí, o que está pegando aqui? Tira a mão de mim! Por que é que vocês estão pondo a mão na moça? Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Desculpa da mochila que não tem nada dentro da mochila! Vai! Olha só! Me mudou! Filho da puta! Vocês querem parar de acabar com essa confusão? Tem que ter ele inteira com essa porra? É que você não é assim, mano. Eu não aguento mais um estragado. Eu não aguento mais um estragado. Gente, eu vou ligar para o advogado. Tem que achar uma outra que é uma impressa. Eu vou conversar com ele. A próxima vez. O que ele está fazendo? Irmão, dá essa tinta aqui. Não, não. E aí, cara? Quer pegar tinta? Pega você. Não vou tirar na sua mão, não. Isso não é tinta? É tinta sim. Eu não vou dar na mão dele, não. O que ele está fazendo? Não, não, não. Opa, a tinta estava no chão e eu filmei isso. A tinta estava no chão e eu filmei isso. Está filmada aqui. O que ele está fazendo? Isso aí é legal, Gatti. Isso aí não é ilegal, não. Cola não é ilegal, não. Cola não é ilegal, não. Cola não é ilegal. Isso não é cola. Isso é cola. Nossa. Jogaram o cara contra... Jogaram o cara contra o portão. Esse é advogado. Alguém chamou o advogado. Passa aí, porra. Já levei duas. Uma conta. Deixa ele. Como você está levando? Como você está levando ele? Qual DP eles estão sendo conduzidos? Qual DP eles estão sendo conduzidos? Qual DP eles estão sendo conduzidos? Qual? Qual DP eles estão sendo conduzidos? Nós temos o direito de saber. Eles vão cortar todos os dias. Para qual DP eles estão indo? Está forte, soldado? Está forte? Qual DP? Quem é o responsável pela corporação aqui nesse momento? Vamos, vamos, vamos voltar. Vem. Volta, você também. Volta, volta. A gente vai abandonar os dois lá? Não, a gente está esperando o jogar chegar, velho. Me tentou, me tentou. A gente vai abandonar os dois lá. A gente vai abandonar os dois lá. Oh, senhora, estou falando com essa direita. Estão todo mundo junto aqui. Junto, 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 junto! Não. Tem aquela mochila. É a mochila que está com tinta aí, ó. É a cara de máscara, não é? Certo. Vamos descobrir qual a DP eles estão, gente. Vamos para a DP. Já foram para a DP? Eles estavam ligando para o advogado. Ela já está falando com o advogado, calma. Sem afobar. Gente, não se dá para o meu pé, amor de Deus. Então eles fazem isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é a câmera. Ah, peraí, eu vou para ele enrolar. Vamos lá, vamos lá. Segura filmando um pouquinho para mim, que eu vou enrolar isso aqui. Então, mano, o que você quer? Não, nada. Eu estava só falando para aquele que a gente estava aqui. Claro, para ele saber. É, para ele saber. Ele queria saber como ele pode ajudar. Fala que se a gente quiser ajuda, a gente avisa. É, eu só falei para ele que estava acontecendo. É só isso, mano. Eu mandei mensagem para ele. Olha, a gente está no rolê e tal. Fica aí de olho no celular. Só isso. Obrigado. Pior que a minha bateria está acabando já. Isso que é foda. Ó, então... Tem que descobrir ainda para onde eles vão levar a gente. Não, ele está lá ainda. Deve estar lá, tendo os direitos humanos, sendo passado por cima. Os direitos humanos, com as perguntas, os direitos humanos, são considerados por exemplo aos direitos humanos. É bem possível, pois eu achei que eles... A mulher estava fora, né? 3, pra ver. Ele só fosse um abraço, né? Você está fazendo o problema? É, eu lembrei por ele. Eu acho que ele é tudo para cá. Ele falou que vai estar em foda com os outros direitos humanos. Vai estar aqui em foda com os direitos humanos. É uma escola melhor. As placas DJM8810 e DJM8812 E aqui CFY5785 E se a gente vai calma a mente, você vai ficar aqui Fica aqui, fica aqui, por favor Caralho Nossa Minha bateria está acabando Mas já estão voltando Pois é Minha bateria vai recadar daqui a pouco 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 Minha bateria vai recadar daqui a pouco